O verão já vai passar Mas ela ainda vai estar aqui Com seu corpo cheio de ondas E um olhar cansado, porém nunca triste O verão já vai passar O verão já vai passar O verão já vai passar Mas ela ainda vai estar aqui Com seu corpo cheio de ondas E um olhar cansado, porém nunca triste E um olhar cansado, porém nunca triste Consigo trouxe a primavera E o seu sorriso foi quem me furiu Só sei que doce ela não era É bom que não enjoa Ah, 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 ah O verão já vai passar Mas ela ainda vai estar aqui Com seu corpo cheio de ondas E um olhar cansado Porém nunca triste Consigo trouxe a primavera E o seu sorriso foi quem me floriu Só sei que doce ela não era É bom que não enjoar E o seu sorriso foi quem me floriu